A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 25 a 37 Naquele tempo o mestre da lei se levantou e querendo pôr Jesus em dificuldade perguntou Mestre que devo fazer para ter em herança a vida eterna? Jesus lhe disse O que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração com toda tua alma com toda tua força com toda tua inteligência e ao teu próximo como a ti mesmo Jesus lhe disse Tu respondeste corretamente Faz isso e viverás Ele porém querendo justificar-se disse a Jesus Quem é o meu próximo? Jesus respondeu Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes Estes arrancaram-lhe tudo Espancaram-no E foram-se embora Deixando-o quase morto Por acaso um sacerdote estava descendo Por aquele caminho Quando viu o homem Seguiu adiante Pelo outro lado O mesmo aconteceu com um levita Chegou ao lugar Viu o homem E seguiu adiante Pelo outro lado Mas um samaritano Que estava viajando Chegou perto dele Viu e sentiu compaixão Aproximou-se dele E fez curativos Derramando óleo e vinho Nas feridas Depois colocou o homem Em seu próprio animal E levou-o a uma pensão Onde cuidou dele No dia seguinte Pegou duas moedas de prata E entregou-as ao dono da pensão Recomendando Toma conta dele Quando eu voltar Vou pagar o que tiveres gasto a mais E Jesus perguntou Na tua opinião Qual dos três Foi o próximo do homem Que caiu nas mãos dos assaltantes Ele respondeu Aquele que usou de misericórdia Para com ele Então Jesus lhe disse Vai E faze A mesma coisa Começamos bem Essa semana Iniciamos na graça de Deus E na força da sua palavra O mês de outubro Mês das missões Mês também dedicado A Nossa Senhora No título de Nossa Senhora do Rosário Para nós na Amazônia Nossa Senhora de Nazaré Porque se aproxima O sírio de Nazaré Nós queremos viver Nós queremos viver Com muita alegria A palavra de Deus Vai E faze tu o mesmo Quantas oportunidades Teremos durante esta semana Para não passar Para o outro lado da rua Para não desviar o nosso rosto Das necessidades Das necessidades dos irmãos Sejam elas necessidades sociais E econômicas Aqueles que estão marginalizados Na sociedade Ou seja Outras situações De grandes dificuldades Quando não queremos Enfrentá-las Não queremos ajudar as pessoas Não queremos nos voltar Para elas Porque Trata-se De uma grande dificuldade Comprometer-se Com a fraqueza dos outros E o Senhor nos diz Apenas uma coisa Como fez com aquele homem Com quem conversava Depois de ter contado A parábola do bom samaritano Vai E faze A mesma coisa É palavra de vida eterna